A nova Reale nos faz um novo convite. Seria resgatar tendências, Anivaldo? Exatamente, Luciano. Resgatar clássicos do design com novas tecnologias que pouquíssimas empresas conseguem fazer. Portas em MDF, usinadas, com revestimento e tecnologia alemã. E eu consigo possibilidades de cores, Anivaldo? 18 combinações entre modelos e cores. Esta é uma grande oportunidade de você renovar o seu ambiente com toda a tecnologia, não é isso, Anivaldo? E todas as possibilidades que a Feira Internacional de Milão disponibilizou este ano para o mundo. Quer conhecer essas tendências? Então venha para a Nova Reale e fica onde, Anivaldo? Rua 15 de novembro, 3833, no coração da Redentora. E o telefone? 33010984. As novas tendências, novas tecnologias na Nova Reale. Seja bem-vindo! Música